As amigas, os espectadores do nosso encontro aqui com a beleza. A beleza em todas as fases da nossa vida. Muito em breve, vocês vão adquirir o manuscrito da beleza. É uma nova obra minha que fala como, explica como nós devemos cuidar da nossa beleza. Exatamente. E nos mantermos como a beleza das flores, de todas as estações do ano. Assim como as flores, a natureza se renova, nós também nos renovamos através da nossa beleza a partir do momento que a gente vive em contato com a natureza. E esse livro é um manuscrito da beleza. Eu falo do conhecimento dos alimentos, dos cuidadinhos básicos para manter a beleza da pele, dos cabelos e muito mais do que isso. Eu falo do meu creme. O creme cuide-se bem, que cuida da beleza da minha pele. Porque uma pele bem hidratada, bem cuidada, quando a gente faz a maquiagem, essa pele transcende. Iluminação. Entendeu como é que é? Agora, a beleza, como vocês já sabem, é um conjunto. É a beleza física, a beleza mental, a beleza mental, a beleza espiritual. Agora, veja bem, a beleza mental e a espiritual, eu vejo as duas entrelaçadas. Porque, veja, nós precisamos, assim como tudo, nosso organismo, nosso corpo, ele é a mente que comanda. Então, quando nós estamos, assim, conectados com a luz de Jesus, com as energias cósmicas do universo que vem da luz de Jesus, os nossos sonhos, tudo o que desejamos é realizado. Então, nós precisamos ser pessoas positivas, ver a vida com otimismo, perseverança, admirar a beleza e o perfume desses lírios, lírios e rosas. É isso, a vida é bela e nós só vamos enxergar essa beleza a partir do momento que nós tivermos este equilíbrio físico, mental e espiritual. Agora, o mental está muito ligado ao espiritual. Eu vejo mais focado, digamos assim, porque quando esse equilíbrio mental e espiritual está em harmonia, aí você vai ter uma pele bonita, você vai ter saúde, você vai ter tudo de bom. Porque a ciência já provou que, a partir do momento que a pessoa que recebe a oração que está doente, ela fica bem. E a pessoa que não recebe a oração, ela custa mais a se recuperar. Então, ore, não deixe de orar. Ore para alimentar a sua mente, para alimentar a sua alma, para alimentar a sua beleza. Oração. É muito importante nós nos dirigirmos até Deus porque nós nunca estamos sozinhos. Nós, às vezes, eu recebo e-mail aqui, as pessoas dizendo que se sentem só. Como que você vai se sentir só se você tem Jesus? Ora, conversa com ele. É, ele vai te escutar. E ele vai falar com você através do seu coração. É, você vai escutar o seu coração. Você vai, né? Então, é isso, para manter a sua beleza. Então, hoje o nosso encontro aqui é esse, falando desse bem-estar, que é a beleza física, mental, espiritual e intelectual que Jesus Cristo nos dá. Tá bom? Então, eu volto no nosso próximo encontro aqui com toda beleza para você. Beijo grande. Até lá. Tchau. Tchau.